A Justiça Federal manda soltar Wesley Batista da JBS e o ex-executivo da empresa, Ricardo Saldi. Empresário foi preso em setembro, acusado de descumprir acordo de delação. Policial militar agride jornalista que gravava uma ocorrência em Porto Alegre. Que isso, cara? Que isso? Vai invadir minha casa aqui? Médica presta queixa contra advogado que assegurou pelo pescoço em balada de luxo de São Paulo. Câmera de segurança grava a queda do helicóptero sequestrado em Santa Catarina. Lava Jato faz buscas na casa do ex-ministro Delfim Neto. Operação investiga pagamento de propina ao economista da obra da usina de Belo Monte, no Pará. Inflação de fevereiro é a mais baixa para o mês em 18 anos. O São Paulo perde o terceiro clássico na temporada e demite o técnico Dorival Júnior. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Dois policiais militares foram flagrados agredindo um jovem durante uma abordagem em São Paulo. Os policiais militares prestaram depoimento hoje na corrigedoria da polícia e foram afastados às ruas. Um policial militar agrediu um jornalista que filmava uma ocorrência na rua em que mora, em Porto Alegre. Bandidos invadiram uma igreja na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. Até o padre foi roubado. Hoje o exército fez mais uma ação na comunidade em parceria com a prefeitura. Barracas de um comércio popular foram derrubadas. Policiais militares de São Paulo estão sendo investigados por uma abordagem dentro de uma escola pública. A Justiça Federal mandou soltar o empresário Joesley Batista, dono da J.E.F. que controla a J.B.S. e que estava preso desde setembro, acusado de não cumprir o acordo de delação premiada. O executivo e homem de confiança de Joesley, Ricardo Saldi, também vai sair da cadeia. Joesley Batista está preso na sede da Polícia Federal em São Paulo. A repórter Simone Queiroz está lá e tem mais informações. Boa noite, Simone. A que horas Joesley deve sair da prisão? Olá, Raquel. Boa noite. A libertação pode... Obrigada, Simone. A Polícia Federal deflagrou hoje mais uma etapa da Operação Lava Jato. Dessa vez, o principal alvo foi o ex-ministro Antônio Delfim Neto. Delfim é suspeito de receber 15 milhões de reais em propina para favorecer um consórcio de empreiteiras na construção da usina de Belo Monte, no Pará. A defesa do ex-ministro afirmou que Delfim Neto não ocupa cargo público desde 2006 e que não cometeu nenhum ato ilícito. Delfim Neto teria dito que os valores que ele recebeu foram honorários por consultoria prestada. A defesa de Antônio Palocci não se manifestou. O MDB disse que não recebeu propina nem recursos desviados do consórcio de Belo Monte. Já o PT afirmou que as acusações não têm fundamento. A construtora Andrade Gutierrez informou que apoia o combate à corrupção e que visa esclarecer fatos ocorridos no passado. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, mandou arquivar um inquérito que investigava o senador José Serra, do PSDB, na Lava Jato. O tucano era suspeito de Caixa 2 na campanha presidencial de 2010. Os crimes prescreveram antes da conclusão das investigações. A Polícia Federal e técnicos da Aeronáutica começaram a investigação sobre a queda de um helicóptero em Joinville depois de ter sido sequestrado. Um jovem de 18 anos apontado como um dos sequestradores foi resgatado e está internado em um hospital da cidade. A inflação oficial medida pelo IBGE foi de 0,32% em fevereiro, que é o melhor resultado para o mês dos últimos 18 anos. A queda nos preços dos alimentos ajudou a segurar o índice. O Ministério Público do Estado do Rio moveu uma ação por improbidade administrativa contra o governador Luiz Fernando Pesão, que não fez o repasse de 12% da verba federal, o mínimo estabelecido pela Constituição para o setor da saúde em 2016. O percentual representa quase 2 bilhões de reais. Pesão alegou que a crise financeira e os bloqueios nas contas impediram o investimento. Mas, segundo a promotora Patrícia Vilela, Pesão pode perder o cargo, pagar multa e ainda ter os direitos políticos suspensos por até oito anos. As placas dos carros brasileiros vão mudar novamente para seguir os padrões dos países do Mercosul. Em setembro, os veículos novos já serão emplacados com esse novo modelo. Para os outros automóveis, a mudança poderá ser feita até o fim de 2023. Um projeto que está na Câmara Federal pretende mudar o dia a dia dos processos criminais, desde o início da investigação policial até a decisão do juiz. A ideia é dar mais poder aos advogados de defesa. E isso pode fazer toda a diferença. A metade dos jovens brasileiros está com o futuro ameaçado porque corre o risco de não conseguir um bom emprego. É o que revela um relatório do Banco Mundial, que aponta as falhas na educação como um dos principais problemas. Em instantes, o presidente dos Estados Unidos surpreende o mundo ao aceitar convite do ditador norte-coreano. Médica acusa advogado de agressão durante balada em casa noturna de luxo em São Paulo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu o mundo ao aceitar o convite do ditador norte-coreano para uma reunião. O local e a data do encontro ainda são um mistério. Ila Rocha. Foram soltos hoje o ex-diretor-presidente global da BRF, Pedro de Andrade Faria, e mais 10 funcionários da empresa. Eles estavam presos desde segunda-feira pela Polícia Federal na Operação Trapassa. Há suspeita de que a empresa tinha conhecimento de fraudes em relatórios sobre a presença da bactéria salmonela em carne de frango destinada à exportação. Fim de semana chegando e a chuva também. Nas imagens de satélite, dá para ver muitas nuvens entre o centro, o norte e o nordeste. Um sistema chamado de Alta da Bolívia e uma frente fria na costa do sudeste dão combustível para as tempestades. Nada de praia no rio, onde pode chover forte. No litoral paulista e em Salvador, o dia também vai ter mais chuva do que sol. O Espírito Santo permanece em alerta para chuva forte. Desde o dia 1º de março até hoje, choveu 85% do previsto para todo mês na capital, Vitória. De novo, só escapam da chuva forte os estados da região sul, que devem ver o sol no final de semana. Faz calor de 34 graus na capital gaúcha, 31 em Florianópolis e 28 em Curitiba. Faz 33 graus em Campo Grande, 32 em Cuiabá e 31 no Recife. Na capital paulista, tem previsão de chuva no fim de semana inteiro. E na segunda, o sol aparece de novo. Uma médica acusou um advogado de agressão. Ele a segurou pelo pescoço durante uma discussão em uma casa noturna de luxo de São Paulo. O homem conta outra versão. Diz que foi agredido primeiro. As câmeras de segurança do local registraram a cena. A seguir, o tradicional prato virado a paulista é agora um patrimônio imaterial da cidade. O técnico Dorival Júnior perde o emprego e admite que o São Paulo tem um desempenho vexatório. A gente volta já já. Agora o futebol. O São Paulo demitiu o técnico Dorival Júnior. A gota d'água foi a derrota no Clássico contra o Palmeiras. E amanhã tem mais uma rodada decisiva na Copa do Nordeste. Todos os 16 clubes ainda têm chances de classificação para as quartas de final. Nas cabines de transmissão, um grupo de profissionais trabalha para levar informação e emoção para o público de casa. O virado a paulista, o tradicional prato, que tem origem no século XVII e servia de refeição para os bandeirantes é, a partir de hoje, patrimônio imaterial de São Paulo. O título foi dado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.